E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 130 dólar na conta de alguém agora, 3, 2, 1, foi. BR Danielzinho. Só o Marcos para tirar esse prêmio dele mesmo. Vamos lá, a conta aqui é a conta do Lula. Profite na conta do Lula, mano. Vamos lá, cupom Sonho, 130 dólares, vai virar 182, para cima com tudo. Vamos lá, clã. 182 dólares. Aqui é o seguinte. 1, 2, 3, 4, caixa grátis. 1, 2, 3, 4. Nossa, o primeiro já deu o grito. Mané, que continha é essa? É grito atrás de grito. Que continha, hein? Vamos lá, clã. Aqui eu quero uma faca de 160 doleta. Mais 200 dólares. Uma Navaja Casey Hardenage. Pá. Pá. Pum. Vamos dar uma olhada. Provérbile. 1, 2, 3. Pá. 83. 61 lá embaixo. 50 lá embaixo. Pá. Mano. O cara é o Lula, não é? Ele tem que ganhar com 1.3, velho. 1, 2. Vamos dar uma olhada. Se der 3 ruim aqui, ó. 31, 20 e 31. Agora nós lançamos 1 de 13. Não pegou. Volta. 1. 2. Tá lá! Que isso, mané? Mano, esse cara é da Live, tá? Esse Gabs é da Live, tá? Ele acabou de ganhar. Ele tava abrindo a caixa All-In Blaze. Ele acabou de ganhar duas. Duas Blazes em seguida. Vamos pegar a Navajazinha aqui do Marcos. Sabe o que ele falou aqui no sussurro, velho? Faz o L. Mas, mano, pegava com 0,5%. Nem precisava do 1.3. E nem foi 1.3 de verdade, tá? Foi 1.2997. Não foi 1.3. Não foi. Parabéns pelo Profit, irmão. Guys, a gente depositou 130. Usando o cupom Sonho pra ele. Já pagou tudo e ainda tem 100 dólares. Mano, deixa eu ver o negócio. É possível? Não. Meti o louco aqui, né? Tá, esquipamos um hatch. Tem que ser a mesma estratégia, clã, será? 1. 1, 2, 3. 57. 92. 50. Mano, agora um bagulho é fato, velho. Eu acho que é melhor a gente pegar a faixas. Porque a luva tem cinco dedos. Então a gente vai ter que ir numa handwrap, velho. Ó, chegou a faquinha aqui dele, já, clã. Ela vale 217 dólares, tá? Não é 190 e pouco, não é 217. Foda que todas tem, mas vamos aqui, ó. 1. Pá. Pá, pá. 1. 33. 31. 12. Mano, vamos de Tei ao invés do 13. Vamos de Tei, vamos de Tei. Tei. Ganhou. Ai, é faquinha e é luvinha. Então toma, meu querido. Então toma. CSGO.net cupom sonho. Cupom sonho. Tá feito. Profit tá feito. E agora, pra melhorar o Profit, guys. Vamos duas caixas covert e já era, né? Acho justo. Vai duas covert aqui e já era. Um revolvão e uma Augie. Não, revolvão não. É, eu devia ter escapado o Red, na real. Mas tá bom. Toma essa Glock e toma esse MP9. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Eu vou botar a cobra na mão do Lula. Eu vou. E é de primeira, tá? Cobra na mão do Lula. Vou colocar a banana também. A banana também. Já pegou também. Tá lá, ó. Tá lá, tá lá. A banana também. Agora o Bananover. Bananover, mano. Que é isso daqui mesmo. Ó, de primeira. Também não veio. Será que o Bananover não vai vim? Veio, veio, veio. Tá lá o Bananover. Caralho, que Profit insano, guys. A gente depositou 130 dólar na conta do inscrito. Fizemos uma faca, uma luva, uma MP9, uma Glock, uma Alp, uma 5-7, um R8 agora. Ó, chegou já as skinsinhas tudo. A única que não chegou foi a luva, né? Falta chegar aqui. Ah, o Bananover. Já chegou também. Só a luvinha que não chegou ainda mesmo. Fuma, fuma, fuma. Folha de bananeira. Ah, ele gosta. 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 Vamos pegar. Se não vier, porque o Lula é contra as drogas. Se não vier, ele é contra as drogas. Vamos ver. Agora é a hora. Vamos saber se ele gosta ou se ele não gosta. Caralho, o Lula tá recusando a droga, mano. Tá recusando. Tá recusando. Não gosta. Ele não gosta. Ele não gosta. Olha isso. Ele não gosta. Ele não gosta. Ele não gosta. Ah, ele só se fez de difícil mesmo, mané. Ele só se fez de difícil e depois acabou usando. Caralho, se fez de difícil e depois pagou. Xandão, eu só tô brincando aqui com o inscrito que o nome é Lula, viu? Não tô falando do presidente Luiz Unasso e Lula da Silva, não, tá? Não precisa banir eu, não, tá? Aí, ó, Clã, inventário completasso, hein? Vamos ver quanto que rendeu aqui. Calculadora. 319 dólares em reais. 1.500 reais. A gente depositou 130 pra ele. A gente depositou 625 reais e saímos com 1.535. Ó, parabéns aí, Marcos. Para de chamar de Lula, hein? Vamos ver essas skins lá dentro do jogo? Bora. Ó a faquinha do Lula. Ó, douradinha do jeito que ele gosta. Ó, ó, do jeito que ele gosta. No puro ouro. No puro ouro, ó. E veio StatTrek. Política não se brinca. Mano. Banana. Tome. Irmão, o Tiririca é deputado ou era? Não sei. Tiririca é um palhaço. Então é pra brincar mesmo. Vamos, tem que brincar. Alf Ateres. Toma, ali. Glock Vogue. Toma, ali. Impressão minha ou todas as skins dele veio bem gastada e veterana de guerra. Qual a chance, mano? Não veio uma fio de teste, mano. MP9. Toma, ali. Banana Over. Toma. Pior que o Banana Over é legal, tá? Pior de tudo é que o Banana Over é legal. Luvinha. Bonita, né? Faixas constritora. O que que seria? O que é constritora? Disse de um músculo que fecha certos canais ou orifícios. Zoologia. Serpente constritora. É uma serpente, mano. Caralho, mano. A noi pegou a Alpiateres. A Banana. O Banana Over. E a luva ainda veio da cobra, mano. Esse aqui tá com a cobra em tudo quanto é lugar. E, por último, o adesivo de Drug War Veteran. Guerra contra as drogas, tá? Contra. É, veterano de guerra às drogas. Não é a favor das drogas. Pelo amor de Deus, hein? Olha lá. Então, guys, csgol.net, cupom SONHO. 40% de bônus. Profite aqui na conta do inscrito. Foi absurdo, hein? Chama no profite. Ringer ronda rosy. Pockets full like OD. I can't move, just how I move, cause don't nobody know me. Low key, still do more numbers than your fade. You get hate, but you can't say that I've been missing any. Tchau.